Meu Deus do céu, 5 novas skins para o Brawl Stars que tão animais Dá uma olhada nisso aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje venho aqui novamente com um vídeo, um vídeo muito bacana Eu vou trazer algumas séries diferentes sobre Brawl Stars E essa é uma delas, que eu vou trazer algumas coisas top, alguma coisa com ideias malucas e coisas novas Que vocês vão ficar loucos, rapaziada Bom, e nós vamos falar já então do título desse vídeo Sim, 5, top 5 novas skins para o Brawl Stars criadas por vocês, pela comunidade, rapaziada Bom, é o seguinte, eu tava vasculhando lá o Reddit do Brawl Stars Como a gente sempre fez aí em todos os games da Supercell E eu encontrei algumas ideias muito bacanas de skins para o Brawl Stars Que quem sabe no futuro podem vir para o jogo Sim, a gente sabe que a Supercell dá muito ouvido E vamos aí conhecer o que pode ser aquelas skins que podem em algum momento vir a aparecer dentro do jogo aqui Junto ao nosso Brawl Stars Maluco e top demais, que eu tô curtindo muito, 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 mano Tá aqui ó, Brawl Stars na cabeça Bom, vamos lá então para a primeira skin dessas Que são as skins mais loucas do Brawl Stars Vamos lá então, primeira skin é essa aqui Eu tô aqui do meu ladinho já para eu poder ver também A skin da Nita É a Nita Dinossauro Isso mesmo, Nita Dinossauro Ela tá ali ó, toda de verde, vestida de dinossauro, né E ela gera um dinossauro ao invés de gerar um urso Então imagina uma Nita gerando um dinossauro para sair andando na arena Para tentar pegar os adversários E não um urso como normalmente é Olha que bacana Achei muito top, achei muito legal mesmo a ideia E também a execução, né Como ficou aí o dinossauro e também a Nita E você, gostou dessa primeira skin? Bom, calma que tem mais ainda Não escolhe a sua preferida não Depois eu quero que você comenta aqui embaixo nos comentários Deixa nos comentários Qual a preferida de você Qual que você mais gostou Então a primeira é a Nita Dinossauro, mano Vamos lá então, vamos para a segunda A segunda é o Spike Tomatão Spike Tomatão, malandro É o Spike Tomatão E a gente vê ali que ele arremessa um tomate Ao invés de ser um cacto É um tomate Ele arremessa o tomate, vai dando dano O tomate vai explodindo Vai acabando dando dano nos adversários E também ele tem aquele super Que ele pode jogar um super tomatão E o tomate abrir ali Ficar marcado no chão, né Mesmo com o local do tomate Sujeira do tomate E ali é o dano dado Então o Spike Tomatão Eu achei muito legal a ideia Muito bacana mesmo a ideia E curti E você, curtiu essa número 2? Bom, calma que tem mais, mano Tem mais Então vamos lá Vamos para a terceira skin Que eu achei muito top Vamos lá então É a skin do Poco Maluco, mano É o Poco Maluco Muito legal, cara Achei muito top mesmo E acho que pra mim é uma das preferidas Mas vamos explicar um pouquinho aí O Poco Maluco O Poco a gente sabe Que ele tem aquele É como um violão Um violãozinho, né Um violãozinho Que ele dá a corda e sai A música e vai dando dano E vai E o Super cura, etc Aqui ele poderia simplesmente jogar Jogar, arremessar assim um pouquinho Da sua poção que tá na mão dele E aí gerar um arcozinho de dano ali, né E o Super também A mesma coisa O Super dele pra curar as outras pessoas Ele joga ali o pote de O ensaio, né O tubo de ensaio Pra curar os parceiros dele Então eu achei muito legal E cara, tá muito bonito Parece realmente um pouco louco, mano É muito top Gostei demais É uma das minhas preferidas E vocês, gostaram aí dessa ideia? Eu achei muito legal, galera Bom, vamos lá então Vamos pra próxima Que tá muito top essa lista Eu quero só ver Bom, mas antes de tudo Rapaziada Antes de tudo Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Bruno Clash Se você tá conhecendo Hoje pela primeira vez Aqui no canal Bruno Clash Saiba que a gente dá muito Gift Card pra vocês Em lives Olha o que eu tenho de gift card Tudo no meu bolso Eu compro isso aqui, hein Então eu dou muito pra vocês Gift Cards em lives Em promoções Na última live Eu dei dois gift cards Pra galera No Facebook Então fiquem ligados Aqui, live aqui Live no Facebook O Facebook tá aqui embaixo Na descrição A página Vai lá Segue lá E já fica ligado Nas lives Que lá tem live Com gift card, mano Bom, então vamos lá Vamos pra próxima A quarta skin É essa aqui A skin do Mortis É o Mortis Rei É o Mortis Rei Ou Mortis Reinado Não sei como Poderia chamar Ou Rei Mortis Mortis Pode ser Rei Mortis Acho que é melhor, né galera Bom, Rei Mortis Eu achei muito bacana A skin é da hora mesmo É meio que um Mortis Da realeza realmente Com a coroa dele E com o cedro na mão, né E aí funcionaria Como aquela pá, né Na mão Então, nesse caso Ficou muito legal Eu gostei demais Achei bacana A disposição das cores E também o tema Achei muito legal O Mortis Rei, né O Rei Mortis Acho que ficou muito legal mesmo E queria saber de vocês O que vocês acharam Desse Rei Mortis Bom, esse foi o quarto, né galera Então, vamos lá então Conhecer a quinta skin A quinta e última skin Mas não o menos importante Não o menos da hora E de um personagem Que vocês adoram, rapaziada Bom, o próximo é o Leon Isso mesmo O Leon Ninja, mano Isso mesmo Ou Ninja Leon Ou Leon Ninja Acho que Ninja Leon Ficou mais da hora, né Bom, é um ninja Todo mundo fala aí Que ele tem poderes de ninja Etc Se fica invisível e tal Mas aqui ele estaria mais Bem caracterizado como um ninja Realmente E acho que foi muito bonito Essa skin que criaram E colocaram lá no Reddit Pra poder ter realmente A ideia de que ele é um ninja Que ele poderia ter uma skin De ninja realmente E aí essas cores preto Com a faixa vermelha Até tem uma na testa Na cabeça também E ali a gente vê as estrelas Que ele arremessa e tal Cara, achei muito bacana Essa skin Achei da hora mesmo E do Leon É um dos que mais tem skins Já dando uma prévia Do que pode acontecer No futuro nessa série Pra vocês Mas tem muita coisa legal Bom, o que eu quero saber De vocês é o seguinte Tem essas cinco skins Que eu mostrei pra vocês São cinco skins top, galera Bom, mas é isso O que eu quero saber De vocês é o seguinte Vocês gostariam De fazer um concurso De skins Sim, um concurso de skins BR Primeiro concurso de skins Brasileira Pra ver quem é o brasileiro Que vai fazer a melhor skin Do Brawl Stars Comenta aqui embaixo Se você gostaria Estoura o like Ó, a gente tem que estourar o like Pra Supercell Apoiar isso E a gente poder fazer um concurso Valendo gemas Valendo gift cards Pra vocês Que são os artistas Aí do Brawl Stars Então Eu vou apresentar isso pra eles E quero saber de vocês Quem de vocês apoia Se você apoia Estoura o like agora Porque eu quero saber de vocês Quem vai ser o campeão Que vai fazer a melhor skin Para o Brawl Stars Mano, beleza? Eu já fiz isso pro Clash Royale E foi sucesso total Então agora chegou a vez De fazer no Brawl Stars E eu quero que você participe Beleza? Pra isso Estoura o like E se inscreve no canal Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí Não esqueça de Comentar Antes de sair Comenta qual a sua skin preferida A minha Nessas aqui Particularmente Eu gostei muito Do Poco Louco Mano Achei muito legal É simples e objetiva Mano Mas é isso Você agora escolhe a sua E eu quero saber Depois eu vou dar coração Pra todo mundo comentar Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Fui!